E salve galera, beleza? Voltamos com mais uma gameplay de Final Fantasy Pixel Remastered, episódio 7 esse? Episódio 7? Acho que é. Bom galera, eu disse que eu ia estar postando dois por dia, né? Mas vocês não estão assistindo, sei lá. Eu vim aqui na cidade, re-estoquei umas paradas, não tinha como re-estocar a poção porque aqui não vende. Mas eu vim ver uns diálogos aqui, esse aqui é o anão que veio ver a cidade se recuperar. O que? Graças a luz, guerreiros da luz, isso não teria sido possível sem vocês, o solo já está se recuperando. GG mano, a cidade já está se recuperando da gente ter matado o Lich que estava sugando toda a magia dela. Vamos embora daqui, pegar o barquinho. E é o seguinte, eu descobri uma parada, né? A gente está aqui no canto do mapa. A gente agora pode subir, o que eu não vou fazer. E a gente pode dar a volta no mundo e parar do outro lado do mapa. Na real, a gente pode subir por aqui por cima, vir por esse canto aqui, dar uma volta por cima do mapa e parar do outro lado do mapa, lá em cima. Mas aí o barco vai ficar preso, né? Eu acho que é só a gente dar uma volta no mundo e pela borda que a gente reseta. A Final Fantasy tinha isso antigamente. Vamos vir para cá, para baixo. Os combates eu vou estar... Esquipando, tá galera? Os combates... Na real não, né? Vamos ver se eu consigo matar eles com fogo mais. Trovão é mais forte contra a água, né? Mas vamos tacar fogo em todos os bichos e ver se morre tudo. É muito chato, cara. Olha isso, velho. Quem estiver chegando no vídeo, desce aquele like, comenta... Ah, conseguimos fugir. Boa. Fuga bem sucedida. Vambora. Não precisei perder meu tempo. Vamos lá. Ai, maldito. Eita, pirata pra porra, velho. Vamos matar esses piratas aqui. Na real não, vamos fugir. Me deixa em paz. Trovão mais. Vamos lá. Ou a gente caça trovão ou a gente vai embora. Aê, trovãozão. Toma, morre tudo. Pronto, morreu tudo, acabou. Vamos embora. Se o que eu tô pensando vai dar certo, a gente só vai dar a volta aqui. Nossa, tubarão, velho. Eu vou matar esse tubarão. Tubarão. Vamos lá. Trovão. O tubarão vale a pena matar. Dá XP, dá coisa decente, às vezes. Trovãozão morreu. Pronto, acabou. Eu espero que na próxima cidade nós tenhamos magias e armaduras um pouco melhores, né? Acho que a gente vai ter. Aê, atravessamos o mundo. Aparentemente. Aparentemente. Atravessamos o mundo. Meu Deus. Meu Deus. Aê, fugimos. Pensei que a gente não ia conseguir fugir. Vamos lá. Chegamos, ó. Ó. Agora é o seguinte. É pra cima ou pra baixo? Eu acho que é pra baixo. Pra cima tá fechado ali por montanhas. Eita, troll. Ah, o troll é fácil de matar, pô. Nossa senhora. Olha o dano, velho. 45. Esse troll é diferente, né? Ele é fácil de matar, mas ele é diferente dos outros. Vamos descer por aqui. E combate de novo. Cobrolhos. Bate, bate. Vamos curar quem apanhou. E vamos usar o fogo mais nos insetos. Acredito que o inseto é fraco contra fogo, né? Cara, é incrível como o guerreiro apanha... Perde tipo um de vida, né? Aê, morreu. GG. O pôr de nível, eu digo. Maravilha. Aê, chegamos numa cidadezinha. Ok. Lago Crescente. Vamos dar aquela dormida pra encher a vida de geral e o... Nossa, 200, mano. A inflação. O que é isso? Vou beber uma coca. Bebi. Vamos restocar poções aqui. Poção tava bem nível baixo, né? Tinha nada. Superpoção, vou comprar só 5. Ether, vou comprar umas 10. Pera aí, vou comprar umas 5. Aê, não, pera aí. Mais uma. GG. Pena de Fênix, tá bom. Não, eu vou comprar mais uma, né? Tem 4 no grupo, vou comprar mais uma. Antídoto, deixa. Colírio. Medicamento, saco de dormir. Acho que tá bom, não preciso comprar mais nada, não. Restoca as poções comuns, que elas são importantes. O resto... Vamos lá ver as armaduras que tem pra comprar. Deve dizer tudo de mitril, né? Que é o próximo nível. É armadura de mitril. Escudo de mitril. Broquel, que é o escudinho pequenininho. Elma de mitril. Luva de mitril. Vamos lá. Equipa. Luva de mitril. Escudo de mitril. É, já tá equipado. O broquel é pra esse cara aqui, que é o escudinho. Nossa, escudinho pequenininho vai ajudar muito o rogue, não vai? O rogue, ele tem pouca defesa, mas o pouco que a gente tem já ajuda. Acho que tá bom, né? Elmo grande. Vende. Faca. Cajado, vai embora. GG. Não tem mais nenhuma armadura boa aqui. Talvez tenham armas diferentes. Aqui no meio, provavelmente, é a igreja, né? Vamos vir aqui. O que você vende aí? Faca de mitril. Espada de mitril. Martelo de mitril. Machado de mitril. Caramba! O que que é melhor? Espada de mitril. 23 de ataque e precisão. Ataque. Porra, machado é muito melhor, mano. Equipo machadão. Porra! GG. Eu não vou vender as espadas, que eu acho elas bonitas. Espada longa, espada de coral. Vou deixar elas aqui. Acho que não tem mais o que comprar, né? Deixa eu ver aqui. Tá todo mundo equipado com as armas boas, já. Esse é o bom de a gente vasculhar o mapa, né? Pelas armas. Ué, você tá dormindo? Caramba! Meu marido tá sempre viajando e quando tá em casa só dorme. Acho que ele precisa rever as prioridades. Como assim? Ela vai se separar, mano. Ela vai chifrar o cara. Ah, uma igreja? A gente não precisa dos serviços do padre, como eu imaginei, né? Magia branca. Será que eu tenho uma cura melhor aqui? Amolecer. Cura petrificação. Não, eu já tenho agulha. Transporta o grupo pra fora da área. Não tem nem como usar. Proteção mais. Aumenta... Eu vou pegar. Proteção eu preciso. Aumenta a invasão do grupo invisível? Não. Proteção tá bom. Vamos pegar amolecer? Não, eu vou pegar amolecer nada não. Tá bom. Proteção mais vai ser muito útil. Vai pegar no grupo inteiro. Maravilha. Trovão mais. Talvez seja bom. Morte. Não vou pegar. Terremoto. Atordoar. Paraliso. Vamos pegar trovão? Vamos pegar só o trovão. Essas habilidades, sinceramente, elas são overkill. Ó. Elas são overkill. Eu não vou pegar. Vou pegar só o trovãozão. Fogo e trovão. Porque elas são muito caras, mano. E o que que eu vou agora? Tem um lugar pra qual eu preciso ir agora. Eu não tenho a mínima ideia. Será que é pra cá, pra cima? Aqui tem um mapa. Aê. Eu... Cara, eu sou um idiota, né, galera? Eu não olhei o caminho desse lado aqui que tem no vilarejo, né? Provavelmente tem alguma coisa aqui pra gente pegar. Antes de vazar, eu lembrei que tinha essa merda aqui. Vamos ver. Olha só. Sou o Lucan. Eu vejo um ciclo de ódio. Uma luz tênue e guiada pelo destino, iluminando nosso futuro. Doze sábios nós somos, guiados até aqui pelas estrelas e pela profecia. Quatro grandes cristais existem nesse mundo. A luz que antes emanava dele se perdeu. Os quatro demônios do caos bloqueiam o poder dos cristais, tomando-os para si. Ô, louco. Fogo, terra, água e vento. Essas são as quatro forças que compõem nosso mundo. A fonte das quatro forças são os altares espalhados pelo mundo. Derrotem os demônios que enraizaram nos altares e coloquem lá os cristais que vocês carregam. A luz deles será recuperada. Os quatro demônios planejam dominar o mundo do passado e do presente. O demônio do vento surgiu 400 anos atrás, seguido 200 anos depois pelo demônio da água. Juntos eles dizimaram a civilização do norte. E é isso. O demônio da terra apodrece solo. Já matei. O demônio do fogo deixa um rastro de chamas por onde passa. Quando os quatro cristais tornarem a brilhar, voltem aqui. Tudo será revelado. Maluco. Tragam-nos à luz os quatro cristais, guerreiros da luz. Só vocês podem fazer isso. Porra. O vulcão Monte Gug fica a oeste dessa cidade. O demônio do fogo dormiu longamente, mas despertou 200 anos antes do tempo. Elimine antes que o mundo seja consumido pelas chamas. Muito bem, guerreiros da luz. Vocês derrotaram o demônio da terra e restauraram a luz do cristal. Infelizmente, isso despertou o demônio do fogo, que deveria se manter inativo por mais 200 anos. Peguem esta canoa em frente ao demônio do Monte Gug. Ganhamos uma canoa. Caramba. Obrigado. Então eu vou lá. Eu vou lá enfrentar o demônio do fogo. Agora a gente pode navegar em rio, né? Antes a gente não podia navegar em rio. Só podia navegar em alto mar com barco. Sai daqui, mulher. Sai da minha frente, porra. Vamos pegar aqui as coisas. Vamos comprar aqui um antídoto. Comprar aqui mais antídoto do que a gente tinha antes. Aê, pronto. Ih, vambora, mano. Pra onde que tem que ir agora? Porque, tipo assim... Essa canoa navega... Como é que eu faço pra usar a canoa? Que eu não tenho ideia. Vamos matar esses bichos aqui. Eu acho que é só chegar perto da beirada e andar, né? Que o boneco vai navegar, né? Deixa eu ver. Olha só, velho. Que foda o bonequinho, né, mano? Rema, rema, remador. Nossa, tem combate na canoa, velho. Que foda, cara. Isso é um neo... Cara, eu me lembro de um bicho desse no Final Fantasy. Aê. Caralho, o bicho envenenou o Digo. Digo, peraí, Digo. Maluco. Vamos usar mais aqui uma super poção aqui. Vamos lá. Vamos vir aqui pra baixo que eu quero ver o que tem. Não tem nada aqui embaixo. Ah, tem um desertinho aqui. Crocodilo branco. Ih, racismo. Morreu, crocodilo. Ah, eu como de nível e tudo, mano. Pra cá... Ih, pra cá já é o mar. Tchau. Não vou vir pra cá, não. Tá, vamos vir pra cá, pra cima. Navegar de novo direito, né? Vamos lá. Nossa, dá pra atravessar rios a pé e depois ir pro barquinho. Isso é legal, mano. Caramba, o barquinho é muito bom. Ah, é pra ir pra cima ou é pra vir pra cá? Agora eu fiquei numa dúvida mortal aqui. Vamos usar o trovão... O trovão mais aqui. Vamos acabar com tudo aqui logo. Eu acho que o demônio... O demônio que vai ter aqui é o da água, não? Ou é só porque eu tô de canoa que tá vindo o bicho? É só porque eu tô de canoa, né? O próximo demônio é o do fogo que eles tão falando. Que os sábios falaram pra mim. Só preciso encontrá-los. Encontrar o caminho. Ih, meu Deus do céu. Mata o bicho. Pronto, morreu tudo. O problema, cara... Qual que é o caminho certo aqui, mano? Pra ir pro meio ali? O jogo não diz o caminho certo pra gente. Pra gente. Ah lá, mano. Não é aqui, cara. Ih, tô num labirinto. O caminho certo é pra cima. Ih, caralho! Caralho! Meu Deus! Meu Deus! Caralho, o dano dos peixes, cara! Eu tô ganhando 2.000 XP, cara! É muito XP! Ahn... Cadê a super poção? Ahn... Vamos usar uma poção normal. Deixa ele com 300 de vida. Deixa esse aqui também com 300 de vida. Pronto. Você upa também vida. Você também upa um pouco. Fica com 300 de vida aí. É pra lá pra cima o demônio do fuego. Não é pra cá, não. Ah, meu Deus do céu. Tá o jogo. Para de mandar bicho na gente, jogo. Para de mandar... Vou tacar fogo na planta. 88, velho! O bicho morreu. É fraco. Pensei que ele fosse extremamente poderoso. Daí eu taquei o fogo mais poderoso que eu tinha. Ae, parece que a gente tá chegando em algum lugar aqui. Vamos ver. Do lado não é. É pra cá. Ai, meu Deus. Combate! Cario! Ai, meu Deus do céu! Olha isso, galera! Vamos usar a proteção mais aqui. Porque essa luta vai dar um XP delícia, hein? Essa luta vai dar um XP maravilhoso. Vamos dar o trovão mais forte que tiver aqui. Vamos curar geral... É... Abrir defesa, né? Cacete! Quase matou o maguinho! Proteção mais. Vai, maguinho! Faz alguma coisa, porra! Aí, maluco! Matou dois! Caralho! Que... Cara, que viagem esses bichos, cara! Vou dizer uma coisa pra vocês! Tá vindo... Tá... Os caras tão muito fortes, velho! Tá do caralho isso aqui, velho! Cadê a super poção pra usar no maguinho? Coitado do maguinho, velho! Nunca vi ele sofrer tanto ódio. Eu acho que é pra cá. Daí a gente vira e consegue... Tá aí... É aqui mesmo, velho! Não, filha da puta! Mais bicho, cara! Show! Vamos lá! Trovão normal! Acho que esse bicho morre, hein? Gritou! Aí, morreu! Caramba! Que caminho ferrado esse, galera! Olha lá o vulcão! É aqui que fica! Nossa senhora! Eita porra! Um monte de bicho! Meu Deus do céu! Vamos usar aqui proteção! Vamos usar proteção, galera? Pra fazer um... Pra fazer um amor saudável! Eu queria ter um nevasco a nível alto, cara! Mas eu não tenho! Que merda que eu não tenho nevasco a nível alto, né? Quando tiver esses inimigos aqui, eu vou lutar! Quando não tiver como fugir, a gente vaza! Quer dizer... Quando tiver esses inimigos que dão XP bom, eu vou lutar! Ai, caralho! Eu tomo dano de fogo se eu andar no fogo... Peraí! É óbvio que eu tomo dano de fogo, né? Se eu andar no fogo! Mas eu não sabia que dava pra andar no fogo! A princípio... Ah, esses inimigos não são poderosos, não! Eles são o padrão que a gente já enfrentou no outro templo! Os templos não são tão distoantes assim, em dificuldade, não! Cacete, velho! A gente perde uma vida boa andando no fogo! Acho que a pior coisa aqui desse negócio é andar no fogo! Os inimigos não são tão poderosos assim! Ah, 30 e pouco de dano é muito fraco! Paralisia! Errou! Pronto! Vambora! Ai! É pra cá! Ué, ali no meio não tem como entrar, não? Que zoado, né? Ah, olha só! Eu posso simplesmente descer... Ou posso catar todos os baús que tem aqui! Vambora! Atrás de baú! Ai, meu Deus do céu! Ai, meu Deus do céu, cara! Acho que eu vou bazar! Não vou lutar com esses bichos, não! Meu! Eu vou apanhar! Deixa eu ir embora! Pronto! Tchau! Eu vou tentar pegar uns baús e lutar só contra os inimigos que estiverem no caminho Se aparecer monstros, né? Monstros era óbvio que ia aparecer! Cacete! Dois elementais de fogo! Como é que faz aqui, mano? Acho que eu vou curar o maguinho! E vou tacar a nevasca no elemental de fogo! Ah! Pode crer! A melhor arma que a gente pode usar aqui é aquela que dá dano elemental, não é? Olha só, mano! Nevasca dá muito dano nesse bicho, né? Morre logo, viado! Morre! Elmo Dimitril! Porra, já... Ai, que jogo vai me dar Mitril, cara? Porra, já tem Mitril, velho! Tá, aqui em cima tem um... Dois... Vamos pegar aqui embaixo primeiro aqui o baú! Monstros! Ai, de novo, velho! Toda hora vai ter! Toma! Toma! E... Nevasca! Nevasca dá um dano bom, hein? Não, cara! Devia ter matado ele no crítico! Vou bater normal agora! Pronto, crítico! Morreu! Caramba, a gente tá forte! 1.500 kills! Maravilha! Lá em cima vai ter inimigo! Vambora! Eita! Esse aqui eu vou dar porrada até morrer! Acho que... É... Esse aqui é fraco! Boa! O... Digo pôr de nível! Vamos lá! Vamos catar o que tem pra catar aqui! Eita! Uma Hidra de fogo, velho! Ahn... Toma a Nevasca, sua... Sua safada! Morre! Morreu! A Hidra é um dragão, né? Eu posso usar uma espada de matar dragão... Ah, não tinha monstro aqui! Ahn... O machado de Mitril até que é bom! Eu não vou tirar! Agora que eu tô... Agora que eu tô pensando! Mitril é muito forte! Eu tô com mata-dragos aqui! Espada coral, sabre... Contra inimigo aquático, contra inimigo que usa magia... Ahn... Feita pra perfurar... Eu não tenho espada que mata... Que mata elemental, né? Tem espada que é boa contra inimigo que usa magia... Vamos lá! Minha nossa senhora! Acho que eu vou vazar! Esses combates chatos eu vou fazer não! Me deixa embora aí! Pronto! Tchau, 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 tchau! Monstros! Ai! Não! Ataquei com o Batista também! Vai lá, vai! Pronto! Matou! Vou deixar de gastar recurso à toa! Nossa senhora, cara! Olha o dano do bicho! Por que que você deu tanto dele? Caralho, o bicho deu... Espada grande! Ah, vai te fuder com essa espada! Porra! Só item ruim, cara! Acho que eu devia ir direto no boss, não é possível! Só tem armadilha aqui nesse lugar, mano! Olha isso, velho! Ainda bem que tem um pouco dano! Como que um bicho dentro do vulcão tem nevasca, cara? Ridículo, né? Não faz sentido nenhum! O bicho usou evasão, nem isso serve! Contra o nosso grupo poderoso! Uai! Ô, desgraça! É por cima que vai, não é por aqui, não! É por cima, depois desce, eu tô viajando! Mano, eu vou pular, galera, quando eu estiver do outro lado, beleza? Fui! Aê! Abrimos um dos baús! Vambora! Vamos arregaçar aqui, mano! Eu espero que eu dê crítico com o boneco, porque senão... É o nevasca... Ah, deu conta! Foi, foi, matou! Dinheiro! Cara, lá embaixo tem muito baú, cara! Sim, bora! Ah, tem um monte de maguinhos no caminho, velho! Ai, cara... Cara, esse bicho... Olha isso, cara! Para de bater em mim! Stop hitting! Esse bicho voando, eu tive um problema com ele! Ele conseguiu me dar hit kill! Ele usou uma habilidade chamada olhar e me matou! Fiquei bem triste! Meu Deus, não morre o bicho, cara! Se demora, vou morrer! Morre logo! Morre! Morreu! Tomou! Elma de mitril! Lula de mitril! Olha isso! Eu vou vender tudo! Dinheiro! Monstro! Ah, meu Deus do céu! Caralho! Vai tomar, verme! Nevasca! Eu espero que seja fraco, bicho! Morreu! Caramba, velho! Vai tomar no rabo! Dinheiro pra porra! Baú continha super poção! Barraca! Gil! Monstro! Ei! Mais verme! Ih, não tem o nevasca! Eu não tenho o nevasca! Ai, mamãe! Mamãe! Trovãozão! Não gritou! Nada gritou no bicho! Nada deu crítico! Ai, caralho! Machigou o dito! Vamos bater! Monstro de novo! Ah, não, cara! Vamos só bater normal! É a melhor coisa que a gente faz! Machado de mitril! Escudo de mitril! Pena de fêmea! Ai, cara! Caramba! Tudo! Tudo que eu catei... Tudo que eu catei é de mitril, cara! Ninguém pode usar! Eu catei um set inteiro de mitril! Ninguém vai usar! Bom, é o seguinte, mano! Eu encontro vocês de novo quando eu tiver saído daqui, beleza? Fui! Aê, tamo aqui fora! Ui, pra cá! Ai, caralho! Eu só não quero morrer ali dentro! Mamãe! Ah, o bicho fugiu da gente! Que otário! Ah, pra cá! Ah, pra cá! Pronto, descemos! Meu Deus do céu, cara! Ah, eu vou direto no bicho, né? Eu não vou mais perder tempo não, galera! Ih, parei aqui! Deixa eu só ver uma parada! Não tem como usar nada! É... Saco de dormir! Absolutamente nada! Super poção! Deixa eu ver em quem a gente usa! No digo que tá com a menor vida! Éter! Vamos lá! Um... Dois... Um... Dois... Três! Pronto! No caso de ter inimigo forte no caminho, tipo uma hidra! Ih, não foi... Foi só falar! Eu vou fugir, mano! Ah, embo... Caralho! Ah, deu pouco dano! Você se fudeu, hidra! Ah, se fudeu! Vamos lá! Revigorar! Morreu! Não deu... Ah... Puleira! Ah... Vamos direto pra cá! Ei, ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei! Ei, ei, ei! Meu Deus! Ih, caralho! É cada luta é um... É um parto, né? Que é... Eu não sei se eu vou morrer ou se eu vou sobreviver. Vambora! Ah... Não! Só tem fogo aqui, cara! Galera, só tem fogo aqui! Só tem fogo aqui! Ah! Caralho! Vamos, 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 rápido, rápido, rápido! Caralho! Só tem fogo aqui! Que bicho é esse, velho? Matei antes dele fazer qualquer coisa, nem sei o que que é. Pra cá! Sobe na escada! Tá, eu tô em... Eu tô aqui em cima. Cacete! Que lugar é esse, velho? Pra cima não é. Tá um pior do que o outro. Aê, vambora! Aê, o coisa pôr de nível ali. Não, no fogo não, desgraçado. Pra baixo tem uma escadinha, né? Nossa senhora, velho! Vamos bater nesses bichos aqui, porque dá pra gente dar uma curada. Aí, caralho! Pronto, revigorar vai curar 30 e pouco de todo mundo, isso é bom. Não é vasca não, filha da puta! Eu curei... Puta que eu curei, ele tirou. Desgraçado! Olha isso, cara! Pra cá, reto, sobe, vira. Aí! Toma! Sombrio! Ei, meu Deus do céu! Pronto! Matei! Vambora! Espera! É aqui mesmo! Pronto! Pera aí, tem uma porta aqui! Monstros! Meu Deus do céu! Vamos bater e tentar se curar! Meu Deus! Pronto, matou! Eu vou tentar me curar... Agulha dourada pra tirar Petrify. Monstro de novo! Lagarta de fogo? Isso é forte? Morreu! A gente tem que dar só... Nossa, dinheiro pra caramba essas dungeons, hein? Ai, cacete, velho! Vai morrer, cão infernal! Se a gente conseguir ir desse jeito assim, tá tranquilo. O certo... Cara, tem portas pra gente olhar. Nossa, eu queria luxar o chefe, não vai dar, velho! Ah, meu Deus! Combate antes do baú! Logo antes do baú, velho! Pera aí! O OBS tava trolando. 1.700! O mouse tá na tela, deixa eu tirar. E aí, cacete, que sobe aqui! Beleza, dois minotaurosão. Minotauro e minotouro, velho! Os dois irmãos do UFC, os dois assassinos de... De oponente aqui. Antídoto. Monstro. Ai, meu Deus do céu! Cura! Cura todo mundo, menina! Cura todo mundo, magrinha! Aí, não deu pra curar? Pera aí, vamos fazer o seguinte. A gente não tem... A gente tem magia pra usar aqui de cura. Vamos lá. Revigorar mais. Tá bom. Pronto, não gasta muito, não. Fio gel... O que que é isso? O que que é fio gel? É uma espada? É uma arma... Olha isso, cara! Não, isso é equipar no outro. Não, só pode equipar no guerreiro. Pronto, agora tem uma espada de gelo. Essa espada vai dar um estrago... Olha isso, cara! Beleza! Ainda bem que eu tô... Ainda bem que eu tô explorando... Escudo de fogo. Protege contra gelo. Ah! Olha, é melhor do que o meu. Beleza! Ainda bem que eu tô explorando isso aqui, mano. Porque... Ah lá, o certo é ir pra... Não, o certo é ir pra cá. Direto pra baixo. Mas se eu explorar direitinho, eu consigo dar uma olhada... Aqui e ali. Nossa, eu tô doido pra catar uma arma melhor, mano. Emboscada. Que filha da puta! Olha isso! Morreu. Caraca, velho! O guerreiro agora tá dando hit kill. Maravilha, velho. Maravilha. Ih, vem pra cá! Ih, vem pra cá! Vem direto pra cá! Só bicho merda. Só bicho fraquinho. Pronto, revigorar. Morre. Será que eu vou catar um item melhor pra mar... Ih, caralho! Tinha um cara na frente. Pronto, olha lá, mano. Aí sim, cara. Agora eu não vou esquipar mais luta, não. Dinheiro. Dinheiro. Ah, droga. Queria item, velho. Armas. Armas. Piu, piu, piu. Weapons. Ataque surpresa. Ataque surpresa quando é nosso. Se fudeu. Vai, usa a nevasca. Ah, morreu. Não vai conseguir fazer nada, bicho. Maluco. O grupo agora tá... Deletando os inimigos. Poção. Dinheiro. Cabana. Ah, vai se fud... Cabana. Ah, morreu já. Ninguém tá sobrevivendo. Eu não vou nem cortar essa parte do vídeo. Vambora. Vamos matar tudo, velho. Não tô com medo mais de nada nesse jogo, galera. A gente desce na dungeon, apanha e farma ao mesmo tempo. Saudades, Final Fantasy, antigamente. Ih, vambora. É só descer reto. Tem mais uma portinha pra gente explorar bem ali. Monstros. Ah, o minhocão verde... Ah, veio um lagartinho. Nossa. Monstros de novo. Chama. Filho da mãe. Ainda bem que essa habilidade é fraca, né? Tipo, o bicho tá no vulcão e a habilidade mais forte dele, que é fogo, é fraca. Cajado, mas vai te fuder, mano. Não tinha nada de útil aqui. Vamos descer, vamos... Desce da... Aí, pronto. Que é isso, cara? Que lugar é esse? Que? Qual que é o caminho certo aqui? Vamos ir pro lado aqui primeiro. Ah, meu Deus do céu. Dragão vermelho. Ai, que porra é essa? Morreu por causa da espada de gelo, cara. Eu tenho arma de matar dragão, hein? Se ele der problema, eu uso ela. Oh, cacete. Essa porta deu pra um lugar muito maior, mano. Maluco! O chefão vai tá aqui em algum lugar. Esse é o último andar, provavelmente. Eu tenho que matar o bicho pra pegar o baú. Merda. As pedrinhas tão me impedindo. Mano, é sempre esse lagartinho. Olha isso, cara. É sempre esse lagartinho que tá na frente. E ele é fraco só a porra. Monstros. Puta merda. Ei. Ataque surpresa. Vai morrer. Armadura de fogo? Maluco. Ah, vou usar essa porra. Ah, vamos lá. Vamos curar todo mundo de novo com a Yasmin. Sobe aqui. Cara, se eu fosse um chefão poderoso, eu acho que eu estaria... Na porta... Eu acho que eu ia estar em cima, não embaixo. Eu acho que eu ia estar na porta reta, né? Sei lá. Ou não. Lógica não se aplica, né? Se existisse uma lógica... A gente já tinha descoberto há muito tempo. Vamos vir pra cá pegar o que tem aqui nesse... Nossa senhora. Mata tudo, velho. Mata tudo. Aproveita que esses bichos dão um pouco de dano. Vambora. Não tem nada aqui. Vai te... Ah, filha da puta. Nossa senhora, o dragão. É esse meu medo, galera. Meu medo são esses inimigos aí. Vocês viram o que o dragão fez comigo? Dragão filha da puta. Vamos lá. Vamos usar aqui o revigorar mais. Pronto. Acabou a mana da desgraçada aqui. Vamos usar tudo. O que ela tem? Pronto. Pronto. Deixamos a gente com vida aqui. Não tem o que fazer aqui, cara. A gente tem só que sobreviver agora e usar o Ether antes do chefão. Paralisia, meu... Meu Deus do céu. Eu acho que ele vai estar aqui. Vamos fazer o seguinte. Deixa eu ver. Não, ele não está aqui. Puta merda, velho. Minha intuição está falhando, velho. Ei, caralho. A intuição masculina não funciona, não. Beleza, eu estou upando de nível enquanto eu apanho. Isso é bom. Vamos lá. Vamos checar as outras... Ai, caralho. Mais combate, velho. Para. Para. Eu não quero evitar. Para. Toda hora combate. Eu acho que ele vai estar em uma dessas salas aqui para cima. Não é possível. Estou da hora, velho. Ah, os minotauros roxos da pica roxa. O personagem mais importante do grupo para ter Ether é a maga, cara. O resto eu não estou nem aí, velho. Não é aqui. O baú continha poção. Obrigado, jogo. Obrigado pela... Obrigado pela poção que vocês estão me dando. Muito obrigado, ó. Oop. Oop. Bebi tudinho. Jogo, filha da puta, velho. Ah, não é possível. Emboscada. Tomamos. Pum. Pum. Ah, te fuder para lá, maluco. Os bichos tudo com o corpo definido e voando. Que nem eu... Não sei o que eu ia dizer. Ah, é para baixo. Agora. Não tem mais o display, caralho. Ah, o vermezão. Não. O tucu na areia ali, velho. Vai embora. Correu. Meu Deus, eu nunca sofri tanto numa dungeon. Tem um baú aqui. Dá para ver pelo mapinha. Ah, sono? Não. Porra. Os únicos que dão dano. Caralho. O outro está com sono e está com trevas. Não enxerga nada. Ainda bem que eles estão continuando evasão. Desse jeito eu consigo matar todo mundo. Caramba. Monstros, quer ver? Ah, não tinha poção. Ah, mano. Esse jogo é um... Esse jogo... Esse jogo devia se chamar Final Troll, cara. Não é possível, velho. Vai, toma. Ataque surpresa. É para baixo. Tipo... Ou é para essa porta aqui. Aqui embaixo eu já vim, não é? Agora eu estou em dúvida. Eu já vi... Ah, as portas que eu já vi estão abertas. As portas do cu... Eu acho que é aqui embaixo agora. Vamos checar ela porque ela está longe. Maluco. Filha da puta. Ataque surpresa, não. É, para mim é bom, né? Para ele, não. Aí, boa. Aí. Vamos para cá. Ah, meu Deus do céu, cara. Quase abri na porta, aparece bicho. Que vasca, não. Ainda bem que deu pouco... Ah, eu tenho... Eu tenho a existência a gelo, né? Meu Deus do céu. Deixa eu ver uma parada. O demônio de fogo deixa o rastro de fogo por onde passa. Mas isso não tem nada a ver com a dungeon, né? Não tem nada a ver com a dungeon em si. O maguinho falou para a gente sobre o demônio, mas não tem nada a ver com a dungeon. Não é que eu vou encontrar ele através de um rastro de fogo. Ele com certeza está para baixo na dungeon. Ah, não paralisia, não. Mata logo os bichos, cara. Esses magos do... Aê, morreu tudo. Cacete, velho. Não, jogo, não. Aê, morreu o lagartinho. Não faz nada, lagarto. Chorei, lagarto. Para cá. Ai. Quase que eu morri. Ai. Ai. Morre logo. Pronto, morreu. Vamos lá, vamos descer. É aqui, galera. Ah, mano. Um bicho a cada zero segundo. Que porra. Ah, não é aqui, mano. Está de sacanagem. O jogo me odeia. Foge. Não vou lutar com esses bichos, não. Já cegou o guerreiro, cara. Cegou quem não podia cegar. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir embora. Deixa eu ir. Aê, pronto. Ah, vamos lá. Cara, que sacanagem, né, galera? O chefão não está em lugar nenhum. Vai tomar no cu o jogo. O chefão não está em lugar nenhum. Deixa eu fugir, vai. Bicho chato, cara. Não quero lutar com você, não. Aê, pra cá. Aê. Aê, pra cá. Deixa eu fugir. Tchau. Sombria. Deixa eu ir. Tchau. Deixa eu ir embora. Let me go. Let me go. É aqui? Ah, meu Deus. É aqui. Pera aí. Caralho. Vamos lá. Éter. Um. Dois. Três. Quatro. Pronto. E você também, GG. Ah, vamos lá. Itens. Poção. Duas poções. Uma pra você. Uma pra você. Pronto. Acho que agora, peraí, magia. Revigorar mais que essa fraquinha. Não, quer dizer, revigorar mais fraco. Esse revigorar é o mais importante. Pronto. GG, vambora. Então foram vocês que derrotaram o demônio da terra e despertaram Marilite. Eita porra. O poder da chame é meu e de ninguém mais. Aqueles que se opuserem a mim queimarão no fogo eterno. Maluco. Despertamos Marilite. Proteção mais. Vamos tacar Nevasca, porque é gelo, né? Nossa, dá bastante dano, hein? A espada de fogo dá pouco dano. Vamos usar a revigorar aqui. Cara, a Nevasca deu pouquíssimo dano, né? Vamos tacar um trovãozão. Nossa senhora, olha o dano que a mulher levou. Nossa senhora, olha o dano que a mulher levou. É, esse trovão deu mais dano. Cara, por que eu tomei um dano tão fudido? Não tô entendendo. Vamos lá. Eu vou dar reforço no... No guerreiro pra ele dar mais dano. Ah, mano. Fogo mais. Ai, caralho. Por que que daquela vez... Acho que agora vai gritar o dano, né? Se esse bicho ficar castando isso aqui, mano... Ele vai matar todo mundo toda hora. Não vai ter como... Não vai ter como a gente sobreviver. Reforço pra esse aqui também. Ah, matou a maguinha. Não. 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 Vamos reviver ela. Tomara que ele não dê um dano em área. Senão, fudeu. Fogo mais. Meu Deus do céu, velho. Quase matou todo mundo. Qualquer um que ele bater, ele morre agora, né? Não tem o que fazer. Ataca, ataca. Qualquer um que ele bater, morre. Qualquer um que ele bater aqui, vai de americanos. Morreu. Morreu. Caraca, velho. Maluco. Conseguiu matar o chapão. Cacete. Vamos pegar o cristal. Esse é o altar do fogo de onde emana o poder desse elemento. Aê, GG, mano. Vamos olhar aqui como é que tá ali. A gente já colocou dois cristais no lugar. Vambora. Vamos só usar magia aqui pra não tomar um dano maldito de algum bicho na luta. Pronto. Olha isso, mano. Ah, tá bom vivo. Aê, mano. Templo do fogo. Beaten. Derrotado. Caralho. Foi 100% o que a gente fez? Vamos ver aqui. 37 baús, cara. Pegamos tudo, galera. Bom, até o próximo vídeo, mano. Vejo vocês no próximo vídeo, onde a gente vai estar fazendo o próximo templo, que eu não tenho ideia de onde seja. Da água, provavelmente pelo meio do labirintinho aqui de oceaninhos, né? Vejo vocês no próximo vídeo de Final Fantasy I, Pixel Remastered. Tchau.